Há ou não coincidências, esta foi uma delas. Nem o Rui, nem eu, nem o Nourato, ninguém sabia que íamos se encontrar naquele preciso momento em que eu parei o carro, fui falar com o Rui, saímos para fora e quem é que vimos, o Nourato ficou com a sua esposa a dar um passeio à beira-mar, então convidamos e conversamos. O bem-haja a todos os telespectadores do canal Açor, encontrei aqui dois senhores também da nossa comunicação e da qual não é só na Ilha Terceira, como também na América, e vou principalmente por aí mesmo, o porquê um canal, e o porquê um canal com comunicação com a América, por causa dos nossos imigrantes, para levar as nossas imagens até lá, para divulgar aquilo que é a nós, para a nossa cultura não ser esquecida, e vamos principiar por Mars Alto, Mars Alto é o homem que fala. Rui, é um prazer e uma honra ter esse teu colega ao teu lado, na tua companhia, a divulgar aquilo que é nosso. Ah pá, é sempre uma honra termos amigos ao nosso lado, e não há nada melhor que a gente ter amigos ao nosso lado, e quando a gente o estou e com a qualidade do meu amigo Nourato, andamos muito bem. É claro que falar do canal, eu penso que ele é a pessoa em cada país, porque ele já há muitos anos que filma, e depois ele vai dizer desde quando é que começou. Agora, que é uma honra e um prazer estar a fazer essas brincadeiras para os nossos imigrantes, que ao fim e ao cabo, para além de ser uma brincadeira para nós, para mim e para ele, é também o levar mais longe a nossa cultura, como disseste Ivan, a nossa cultura, as nossas raízes, as nossas tradições. E é com todo o gosto que a gente o faz. Por exemplo, a gente quando apetece vai, quando não apetece não vai, não temos a responsabilidade de, mas temos outra responsabilidade que é de informação, e quando nós informamos, quando nós ajudamos aquilo que temos, é de facto muito bom. Agora, ter um Nourato como amigo e como tu e outros, assim, portanto, nesta vida ela passa tão rápido, se a gente não tiver amigos, o que é que vai ser desindido? O homem da câmara, o homem que está escondido, mas o homem que lhe vejo as imagens, ele está lá. Há quanto tempo é que andas de câmara a me cercar aqui e ali há além? Olha, eu comecei, eu tinha, eu tinha 18 anos. Ah, meia dúvida de dias. Também há bastante tempo. Eu comecei com uma máquina, com uma máquina que lhe amava, que tinha rol de dente e que lhe amava super na altura. E na altura estava a viver no Canadá e como sempre gostei das novas tecnologias, nós viemos cá de visita e a comprei uma máquina. E na altura até que fiz filmagens aqui bastante interessantes, foi em 1973, filmagens aqui da ilha bastante interessantes. Mais tarde, pronto, voltei ao Canadá e depois cresci aqui à ilha e empreguei-me na base. Empreguei-me na base, por sorte minha, fui trabalhar para a zona onde vendiam as máquinas fotográficas, onde vendiam as aparelhagens e as máquinas de linha, portanto, eu fui das primeiras pessoas a comprar uma máquina, em que o gravador ia aqui ao lado e tinha a máquina aqui em cima. Portanto, havia um gravador com um cassete VHS e eu a gravava da máquina. E depois veio as máquinas compactas, eram compactos, mas eram grandes. Também fui das primeiras pessoas, na altura para casa foi bastante cara, comprei uma máquina, na altura foi de 900 e tal dólares. Uma máquina. E nós pensávamos que o VHS, a imagem já era extraordinária. E depois fui andando, ia fazendo os filmes, mas mais umas coisas caseiras. Ia fazendo as cassetes e enviava para amigos para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, para o Canadá. E fui andando e tinha um canal, tem um canal de YouTube, e tenho um canal de YouTube, mas ele estava mais ou menos fechado só para... Estava quase como privado. Sim, estava como privado. E depois, um dia, eu não sei como foi, a nós... Foi o Manuel, o Manuel Aguiar da RTA, um dia. Foi. É que mandou, em dezembro, ao telefone-me e diz assim, ó Rui, sabe que conheces alguém que tenha algum presépio em condições de ser visto, para mandar para a RTA, porque o Manuel pediu-me, não sei o quê. Eu disse, é pá, eu para cá se conheço uma pessoa na Bolha Nova e diz, ó Matão, queres me dizer onde é? Eu fui com ele e, pelo caminho fora, eu disse assim, ó Rui, eu vou filmando e tu vais fazendo as entrevistas e neste dia fizemos duas ou três entrevistas e depois começou assim. eu falei, mas na altura, quando, para dizer, as máquinas, pronto, a BGS já estavam prontas, já não sei. Foram de volta. E eu tinha, eu tinha simplesmente uma máquina fotográfica, uma máquina boa fotográfica, então eu filmava com a máquina fotográfica e tinha excelente imagem, a imagem era tão boa, quase como essa ou talvez ainda superior. E depois, pronto, comprei uma máquina igual à sua e começámos a fazer umas formagens aqui e ali e eu acho que é interessante, é uma forma de nos aproximarmos uns dos outros, ou seja, de aproximar a ilha aos nossos imigrantes lá fora e pronto, e temos feito umas coisas por aí. E aí, faço o melhor que possa, também faz o melhor que pode e, como ele diz, vamos quando podemos, quando podemos e quando não podemos ficamos em casa e pronto. É uma forma de nos entreter também. É uma forma de nos entreter. Antes de avançar mais à frente, volto-te atrás. Deste filmagens que fizeste, tens algumas coisas das antigas, das primeiras aguardadas ou... Tenho, eu tenho em 73, eu tenho algumas precessões, tenho umas coisas de 73, tenho do 80, do 82 ou 83 também. Já te fizeste algum vídeo e já meteste-me no canal, para relembrar o passado e um comentário dito? Tenho alguns lá, mas eu acho que estão em privado. Mas podes fazer um vídeo hoje em dia, fazer uma constituição destas imagens e fazer um comentário, há muitas pessoas que vão gostar de ver o passado. É difícil na altura, porque começava a nossa terra um bocadinho traçoeira nesse aspecto, de ver a humedade. A humedade nos rouba muita coisa. Rouba muita coisa. E eu perdi muita coisa, mas também guardei muita coisa em DVD. Eu guardei em DVD e depois passei para um disco resto. E tem algumas dessas filmagens em discos. Só que tem algumas que nem sei ainda qual estão. Eu tenho algumas em discos, eu tenho qualquer coisa como talvez 1000 ou 1500 discos em casa, e depois em quando vou e acho isto aqui e ali, mas tenho, tenho muita coisa. Eu tenho 15 mil e não sei o que é que eu quero dizer. Ele tem uma grande metade deles que não foram formatados. Ah, vai ser um problema. E eu tenho os meus aparelhos com problemas para o formatar. Os que estão finalizados, tudo bem, os que não estão, adeus, não tem como. Como é que tivesse problema de algum? Voltando agora ao presente. Divulgar. A gente tem sempre a tendência de dizer, vamos divulgar para os nossos imigrantes à América e ao Canadá. Mas não só à América e ao Canadá que têm imigrantes. Toda a parte do mundo têm. E aí as nossas imagens chegam, não naquele dia, mas noutros dias acabam por chegar sempre A, B e C. Porque é com o tempo e com a seriedade isto vai até longe. E quando os vídeos têm qualidade e amostra aquilo que é genuinamente nótimo, mais tarde ou mais cedo é visto. Porque o que me interessa é não ou falar a pergunta há quanto tempo estás na América ou Canadá, o que é que faz? Não. É levar até nós a nossa cultura, as nossas traduções e a nossa história. Isto é que é importante. E isto é que valoriza e a valorização das coisas já feitas com aquilo que a gente nos faz e propõe a divulgar. Vocês têm recebido elogios das pessoas quando dizem que gostam de ver A, B e C porque faz-se recordar o seu passado. O que é que vocês sentem quando as pessoas olham e dizem que o trabalho é um trabalho bem feito e é digno de ser feito? Eu penso que isto toda a gente gosta de se elogiar e gosta de receber carinho. E nós quando fazemos isso não é com a ideia ou com a intenção de receber este carinho e receber esses elogios, mas sim divulgar como foi dito. É claro que se sabe sempre bem, é muito bom as pessoas gostarem, principalmente quando dizem que as pessoas lá fora, mas eu aqui também me sinto nestas tardes ou noites mais longas sinto-me a ver vários vídeos, várias imagens de outras pessoas, de outros canais e isto é fundamental que aconteça. Portanto, é sempre bom estarmos todos unidos e levar-me para muito longe aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós publicamos sem o mundo mais longe possível, mas é claro que é importante e fundamental estarmos imbuídos no mesmo espírito que é de dar tudo o que temos e quando darmos tudo o que temos, os elogios vêm por naturalidade, as coisas vêm por naturalidade, o honorato é uma pessoa muito organizadinha, uma pessoa muito preocupada a fazer as coisas bem feitas para que, como todos estão e portanto, é assim, a gente funciona dessa forma, ele tem mais trabalho, está atrás da câmara e aqui edito os próprios vídeos, é muito mais difícil que eu, tem mais trabalho que eu que apenas dou a cara, mas claro, antes, toda a vida foi assim, antes receber elogios do que uma pancada e muitas vezes as pancadas deliciosas magoam e portanto, é assim, estamos aqui para fazer o que pudermos. O nome do canal, quem é que se lembrou, e porquê o nome do canal? Como é o nome do canal? É o canal Mera Norte com K, canal Mera Norte, isto foi, pronto, nós fizemos vários nomes em cima da mesa e começámos, será melhor este nome, será aquele e acabámos por optar por canal Mera Norte e pronto, e a gente, é completamente normal que seja canal Mera Norte, nós estamos aqui a norte da ilha, temos as... O exemplo petróleo de vocês. O exemplo petróleo de nós, é verdade. Mas começou mesmo assim, foi, eu disse, ah pá, isto aqui tem essas marés, como um dia estávamos aqui a fotografá-lo, passou a minha esposa à pé e disse assim, ah pá, isto aqui tem umas marés. E depois eu digo, e o Norte também, o Ramin, e ele diz, não, o Norte é dos pescadores. Não, mas é caminho pescadores também. Mas conta, pronto, normalmente, a Mera Norte, conta Mera Norte, eu acho que enquadra-se bem no canal. No Norte todo, no canal, isto é. Qualquer pessoa que quer assim escrever, já sabem e querem ver outras imagens, outras formas de trabalhar, porque ninguém trabalha igual, e que trabalhe sim, igual assim, diferenças de alguns em outros. Já sabem que o canal, vocês também têm página da MEO o canal ou não? Não, nós nunca, ainda falámos nisso, mas depois optámos senão a fazer, quem vai, quem vai a MEO pode ir muito bem ao YouTube. Não é bem assim, não é bem assim por muita razão, ainda há muita gente em várias ilhas, pessoas e até no continente, que não sabem trabalhar com o YouTube, não sabem entrar se não estão lá, e gostam de ver, deitados na cama, gostam de ver. Eu recebi outro dia. Muita gente ainda tem visão moderna para ter a coisa, isso é uma opinião minha, a falta de vocês, metia a MEO e metia os ouvidos para lá. Eu recebi outro dia duas mensagens de algumas pessoas que disseram, ô Rui, rapaz, o vosso canal gostava de ver, qual o número da MEO e disse, ah pá, nós não temos MEO nem… Eu abri o canal. Aqui não dá trabalho. Aqui não dá trabalho. Aqui é só enviar. Eu sei, eu já abri o canal e já meti lá umas coisas, mas depois sujei. Nós não estamos preocupados nem com visualizações, nós estamos preocupados… pronto, o que nós nos preocupamos é que saia um trabalho mais ou menos do qual deve. Exato. Exato. De resto, pronto, nós queremos, não queremos… e quando eu digo, nós estamos interessados por exemplo, a gente tenta às vezes, e este sabe que é verdade e ele às vezes mesmo a te sugere, interessar certas pessoas que a gente sabe que não vai, muita gente não vai ver, mas que mais tarde vai… Um mês atrás fizemos uma entrevista ao Alamo Oliveira. O Alamo Oliveira, pronto, enviámos para os Estados Unidos, enviámos para a Fundação da Artísia, enviámos para o Paulo São Joaquim e colocámos no nosso canal. Teve muitas visualizações, mas ainda teve tantas visualizações quanto isso. Mas nós sabemos que no futuro, que a Pedreira não está cá e ele poderá não está cá, foi um registro muito importante, é um registro importante, porque é um poeta… E é isso que muita gente esquece, e não me interessa entrar no canal e atingir logo 20, 30 mil, o que me interessa é que tenha a qualidade, que sirva para alguma coisa, não é o mexerico, não é o mexerico, é se quiser-se ter palhaçada ou mexericos, ou atingir a médias, e a médias, não é isso no meu canal, mas vou falar para o meu, o meu é mais para a área da saúde, é claro que estou a meter outras coisas, mas o foco é sempre a saúde e vai ser o futuro sempre na saúde, já pus até na parte veterinária, já fiz um vídeo, tem mais tudo para fazer, além disso, da veterinária dos partos dos animais também tem a parte de saúde, tem a parte de nutrição, vou mais para esse lado, mas também vou às nossas raízes que é a nossa história, porque esquecer a nossa história é a negar ser assuriano, e o dia que a gente deixar de ser, ter a nossa história nossa, deixamos de ser assurianos, temos um bom montão de retalhos, e temos que defender aquilo que é nosso. A gente é isso, a gente é o nosso, a nossa meta é fazermos qualquer coisa, ele teve agora duas semanas, uma semana e tal fora, a gente não fez nada, agora amanhã ou depois vamos fazer aí qualquer coisa, vamos misturar, e às vezes até já fizemos três, quatro filmagens no mesmo dia, e depois vamos enviando para a RTA, porque é um gosto de trabalhar para a carta de lesão artística, para o Manal Careta Vídeo, e depois disso chega a muita gente através deles também, e nós ficamos felizes com isso, porque é o que eu disse, o que nós fazemos não é para nós, é para o mundo, e eu penso que toda a gente quando faz alguma coisa é espalhar pelo mundo, mas espalhar o bem, a paz, a concordia, essas coisas assim, mas pronto. E é uma forma também de aproximar a diáspora coelha, como disse-no inicialmente, vamos aproximar-nos todos. Falaste-me que tinhas sido imigrante, então sabes o que é saudade, sabes o que é a diferença entre o que está cá e o que está lá. Sim, eu sei o que é, pronto, eu fui muito novo para o Canadá, eu tinha 12 anos quando fui para o Canadá, portanto eu saí aqui da 4ª classe e fui para a 5ª classe no Canadá. Nascinti, no entanto, meus pais, como estavam muito ligados a ir, e meus avós estavam cá, nós vínhamos claramente aqui à ir. Ainda ficaram uma distância grande, muitos anos sem vir, praticamente vinham sempre. Nós vínhamos de vez em quando, depois o meu pai adolesceu e voltei para cá, e voltei para cá aos 20 anos, eu já vim de 9 anos, e acabei por ficar, pronto, acabei por arranjar trabalho na base e acabei por ficar. Isso acaba por ser quase como antigamente, quando os filhos estavam no Ultramar e as mães estavam à espera que chegasse uma carta ou um orograma para saber da saúde deles, é a mesma coisa que os que estão lá fora à espera de ver num canal A, B ou C, qualquer coisa da ilha, é um coisa idêntica, estão à espera de ver para matar saudades da sua gente, da sua terra, da sua infância. Exatamente, e até que agora nós temos esse meio que agora está aqui a filmar, se quiser daqui a 5 minutos chega à casa e já está lá, mas antes, há anos atrás, nem sequer os performes chegavam lá a tempo, ou seja, eu lembro durante o sismo de 1980, que em São Sul tinha havido aqui um sismo 3 ou 4 dias mais tarde. Ainda foi a tempo. Ainda foi a tempo, já vim. Falámos da nossa cultura, da nossa tradição, há uma coisa que eu achei graça, porque eu estava a filmar as danças na Sociedade Progresso Pescoitense e o Rui estava em baixo na plateia e foram, quer da terceira idade, quer da dança do Carnaval original, que fala que, enfim, essas são as danças, as danças, é verdade. Mas o Rui, mesmo sentado, ainda foi representar, perdura ou três vezes, acima do palco. A sinal que o Rui não é um marioneta qualquer, afinal ele representou algo da nossa terra. Eu lembro, o Rui foi mencionado, o nome dele foi mencionado em cima do palco. Já não me lembro qual foi o baileiro. Ah pá, foram alguns bates e... Mas ele foi representar, ele teve, ainda fez lá uns papelinhos, andou lá a mexerquear, havia umas pornografias e a mulher que ia enviaste tudo a paludar, há um invito que estava lá com a revista... Não, mas é engraçado que está bem feito com aquela revista, fora e a KW Bowie, mas por dentro não tem nada, é uma revista gente com... Pois fizeram aquilo bem feito. E depois foi Padre, está bem? Sim, também é verdade. Também foi Padre. E também foi, pronto, e as pessoas falaram, a sinal que pronto, já me disse há muito tempo, e alegra-me bastante andar nisso e se calhar ser reconhecido, por aquilo que fiz no Conaval que dão a nada, mas como tanta gente faz para aí, veio o que tinha e é isso, não... Ninguém é mais que ninguém. O que é que sentiste quando estavas na plateia e a ver aquelas pessoas lá em cima e a lembrar-te que o ano passado estiveste em cima daquele palco? Olha, para ser muito sincero, muito sincero, foi das melhores, foi das boas experiências que eu tive. Fui estar na plateia, seres os primeiros a bater palmas, seres os primeiros a rir, sendo os primeiros a pôr de pé e não me senti saudades nem vontade nenhuma de estar em cima de um palco. Porque isso é assim... Acabou para ti o palco? Eu não sei se acabou ou não, mas em princípio sim. Neste momento eu não me apeteço voltar ao palco, porque acho que nós todos temos um percurso. Não quer dizer que vá, não vá ser mais uma vez ou outra, mas ainda está a chegar e eu penso que não vale a pena, não vale a pena a gente estragar aquilo que fez até aqui. Ok, sim senhor. Foi bom, eu não sou muito solidista, isto é, foi bom esses anos todos a representar em cima do palco é outra coisa, outra adrenalina. Como também foi bom ter jogado futebol, deixar o futebol e nunca mais me preocupar em jogar. Acabou, portanto são ciclos e eu tenho a noção exata que vivemos por ciclos. da nossa infância, da adolescência, da juventude, do casamento, dessas coisas assim, da nossa velhice e já estamos a estar numa fase em que eu quero a paz, descanso e receber algumas pessoas, tomar uns comos com alguns amigos. É isso que é fundamental nessa vida. E o resto não interessa nada porque olha, daqui a amanhã estamos todos, já nós estamos cá, o que fiquem aqui que nós fazemos e não vale a pena andarmos com guerras uns com os outros. Para que essas guerras morrem de… É isso que é só para a ignorância e isso é o que fica ao lado. É por tanto tempo que a gente, eu e o Norata é de facto sermos amigos, fazer o nosso trabalhinho, respeitar toda a gente, respeitar o trabalho de todos que todos sofrem os aumentares, a partir daí sejam todos muito felizes. Falando do canal, e para terminar falando do vosso canal, para o futuro, vocês, o que é que o canal, barreja-se mais em que, o que é que procuram para levar até lá fora e para deixar cá com uma recordação, e uma recordação, seja ela, sempre dentro daquilo que é os Açores, o que é que vocês querem divulgar mais além daquilo que estão a divulgar, essencial, vocês têm algum foco, algum ponto mais para… O que eu posso dizer é que, ao contrário de tudo o que a gente faz, estamos a divulgar os Açores, porque a gente abrange, como tu e outros canais… É, eu acho que a nossa intenção é igual à vossa, portanto, nós divulgarmos, nós tentámos entrar em vários campos, campos que sejam interessantes, e pronto, e é isso que nós fazemos, como o Rui disse, nós só vamos quando nos apetece, se a gente acordar de manhã e estiver convidado para ir a um sítio qualquer, e o Rui disser assim, ah pá, hoje não me apetece, e não vamos e pronto, quer dizer, não há problema cada vez, a gente faz o nome do dia seguinte, e o dia seguinte há de ser no outro, mas pronto, tentámos divulgar um pouco tudo, tal ou qual como no vosso canal… Justo, ou mate, principalmente… Sim, ou mate… Ou mate… Não, nós somos, ela é toureira, não somos muito toureira… Não, mas é engraçado, a gente vai às touradas para ver, mas nunca para fazer reportagens… Não… Mas alguém tem que fazer, e acho fundamental que façam para quem está lá fora ver… Uma mensagem para o pessoal que está cá e o que está lá, para esse fim, os dois, claro, que fazem parte do mesmo canal, mas primeiro és o homem mais alto e o homem que falas é então uma mensagem para este pessoal… É o mais alto mas não o mais velho… Aquilo é uma prioridade à grandeza… Está bem, as mensagens que a gente tem dado durante todo o ano e tem feito durante todo o ano, as mensagens também é para quem, os poucos que nos virem, é que nos respeitemos uns aos outros, que sejamos amigos uns dos outros, que vejamos e estejamos a par de tudo, que apoiamos a nossa cultura, que sejamos amigos de todos, isso é que é fundamental, dizer, e há bocadinho era para ter dito e não disse, que é aqui que os canais estão a fazer… E ontem dia vi uma entrevista lá fora de um senhor que dizia que já não vem cá há 30 ou 40 anos, se calhar não vem cá há mais, mas vendo os ações da forma que estavam estes canais, que lhe apetece vir. E para outro lado também está a ver tudo o que a gente faz aqui, que é um trabalho excelente. Portanto, é isso é que tem que ficar, é nós darmos tudo o que temos. Claro para os nossos imigrantes que o verão está à porta, que venham, são fundamentais para a nossa economia, são fundamentais para a alegria da nossa terra, porque quando eles vão embora a terra não é mesmo, a nossa ida fica mais triste, menos colorida, a economia sofre um bocadinho e que sejamos amigos de todos. Independentemente de, e que as pessoas percebam que não é por 5 ou 2 ou 3 ou 4% de pessoas aqui que digam alguma coisa que nós temos que, que a terceira tem que pagar. Nem também 2 ou 3% de pessoas que estão lá fora que digam alguma coisa, que quem está aí migrante tem que pagar. Portanto, temos, tem que haver compreensão, sermos amigos uns dos outros e esquecer de perdoar-nos aos outros e que há por mim que era paz e que ninguém me chateia e a minha porta está aberta. E a ação, como o Ivo diz. A ação vou desagarrir, desagarrir. Quanto aqui ao nosso amigo Honorato, vai também dar uma palavra, já que está atrás da câmara ou está à frente de uma câmara? Eu acho que, como o Rui disse mais ou menos tudo, nós, pronto, o trabalho que nós fazemos não é certamente para as pessoas que estão cá, também para as pessoas que estão cá, mas, mais para a nossa diáspora, temos muito gosto em fazê-lo. Então, quando pensamos em pouca coisa, é pensar além. Ok, olha foi um prazer, foi uma honra em ter falado com vocês porque não só com pessoas, como humanos, como também um canal que está a divulgar e bem aquilo que é nosso. O futuro nos dirá sempre, e dá sempre uma resposta, aquilo que o trabalho é digno e é feito. Porque a gente só vê se a pessoa é saudável, é se ela dura muitos anos. Às vezes tem uma boa aparência e de um momento para o outro, morre. É como muitas coisas na vida acontece, porque os canais também podem acontecer o mesmo. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Bem, há três coisas na vida que são essenciais. Primeiro, é saúde. Segundo, a amizade de verdadeira. E terceira, é ser homem e homem da guerra grande, não ter medo da sua sombra.